Uma quadrilha com 20 bandidos invadiu uma usina e roubou 400 mil litros de etanol. Sabe como que eles fugiram? Eles usaram um caminhão tanque. Veja essa. Cerca de 12 funcionários foram rendidos por uma quadrilha que chegou a pé na usina que fica em patrocínio paulista. A polícia acredita que os assaltantes tiveram informações privilegiadas, já que a usina fica em uma região afastada da cidade e tem segurança reforçada. Aproximadamente 20 homens armados e encapuzados chegaram ainda de noite e ficaram mais de 5 horas dentro da usina. Funcionários da usina Cevaza tinham sido rendidos por assaltantes para roubar combustível, álcool. Segundo as vítimas, os bandidos usaram caminhões tanque para roubar quase 400 mil litros de etanol. Além do combustível, levaram a arma do vigia, um colete à prova de balas e um carro da segurança. A usina é uma das maiores produtoras de açúcar, álcool e energia do país. Pelo jeito, eles foram com esse objetivo mesmo, de levar o combustível. Sim, não tiveram como passar a característica porque estavam encapuzados. Não tiveram como pegar o emplacamento dos veículos porque eles estavam dentro de uma sala fechada. E o objetivo maior deles era o combustível mesmo. O caso vai ser investigado pela polícia civil. Até agora, ninguém foi preso.